Vambora aí para mais um Cada Caso um Caos, eu sou a Luca e por aqui a gente une música com psicologia e comentários do psicanalista e professor querido Mário Sérgio Picorelli. A produção e a edição é da Bunker Produções, valeu mestres. Hoje, no Cada Caso um Caos, atendendo a vários pedidos, a gente vai falar sobre a espetacular cantora brasileira que ganhou a enquete feita aqui na comunidade do YouTube e também no meu Insta no Luca89FM, a inesquecível Cássia Heller. Dando uma geral, Cássia Regiane Heller nasceu dia 10 de dezembro de 1962 no Rio de Janeiro. O pai, Altair Heller, era sargento paraquedista do exército. Por isso, eles mudaram muito assim de cidade. A mãe, Nancy Ribeiro, era dona de casa e bem presente na educação dos filhos. Criou 5 crianças a milhão pra lá e pra cá. Também teve a ajuda de uma babá que inclusive iniciou a Cássia na música quando ainda era assim bem pequenininha. Pequenininha não, era um bebezinho, tinha um ano e pouquinho. E olha que tenso. Aos 4 anos, a Cássia teve febre reumática. É uma doença inflamatória que provoca inflamação principalmente no coração, nos vasos sanguíneos e nas articulações. Por causa disso, a Cássia tomou benzetacil durante 22 anos. Foi a própria mãe que falou isso. Aos 6, a família foi pra Belo Horizonte. Aos 10, pra Santarém, no Pará. Aos 12 anos, voltaram pro Rio. A Cássia também morou em São Paulo. Aos 18, foi pra Brasília. E os moradores ficaram bestificados com a voz da Cássia. E ela virou uma figura conhecida na cena local. Aos 14 anos, ela ganhou um violão e adorou. Tocava Beatles em Looping. E uma coisa muito legal, a Cássia desde sempre ouvia rádio. Ela amava os programas, os locutores. E muito da sua educação musical veio do rádio. Ela também começou a trabalhar desde bem nova. Era super do corre, já foi garçonete, cozinheira e até servente de pedreiro. Pois é, fazia massa, sentava tijolos. Ela também foi secretária no Ministério da Agricultura, imagina. Mas durou pouquinho. No segundo dia, ela foi demitida. Ainda bem. Porque depois disso, ela resolveu só cantar. O interessante é que a Cássia, desde menina, era mega tímida. Pra você ter uma noção da timidez, ela era tão tímida, que quando ganhou o violão do pai, ela não quis fazer aula, porque tinha vergonha. Então, ela preferiu comprar umas revistinhas na banca de jornal, tinha uns métodos de violão, e tentar aprender em casa. A Cássia dizia que o maior medo dela era de gente. E que talvez, pra tentar enfrentar a timidez, uma boa seria tentar fazer aulas de teatro. E fez. Pra você ter uma ideia da timidez, uma vez, em uma festa, quando a Cássia, já famosa, percebeu que o Caetano Veloso tava ali, né? Tinha olhado pra ela e meio que foi ali na direção, né? Ela, ó, foi correndo pro banheiro, morrendo de vergonha, assim, tava com medo. E ela foi lá e se escondeu no banheiro. A Cássia disse que o que ela mais ama no palco é que lá a timidez, assim, desintegra, some total, que ela se sente um pouco criança, que é uma sensação parecida como quando ela era pequena, que não tem muito essa coisa moral, né? Sem muita noção do que é certo, do que é errado e tal. Nos estudos, ela dizia que não tinha muita disciplina, por isso ela nem chegou a terminar o ensino fundamental, ó. Bom, na música, o reconhecimento veio mesmo, né? Quando ela regravou por enquanto. Lembra desse som do Renato Russo? Demais, né? Adendo, a música 1º de julho foi composta pelo Renato Russo como presente pra Cássia quando teve o filho, o Chicão, né? Com o Tavinho Fialho, que era amigo do Renato Russo e músico de apoio da Legião Urbana. Também tocou com a Cássia, né? Mas, infelizmente, ele morreu num acidente de carro, assim, uma semana antes do nascimento do filho, né? Do nascimento aí do Chicão. Mas, enfim, voltando lá pra parte musical, lançou seus primeiros discos, né? Uns mais alternativos, outros nem tanto, até que em 99, por influência do filho, né? Que por volta ali dos 5 anos, disse que a mãe gritava demais e que preferia Marisa Monte. Por causa disso, a Cássia começou a cantar de um jeito mais... mais cantoura, vai, vamos dizer assim. Foi nessas que a Cássia lançou o Com Você, Meu Mundo Ficaria Completo. Isso foi em 99, produzido pelo genial Nando Reis. Foi aí que começou essa parceria sensacional deles, né? Eu fiz uma entrevista maravilhosa com ele no Sofá 89, no YouTube da Rádio Rock, e ele contou algumas histórias, né, do que ele viveu com a Cássia. Eu vou deixar o link aqui. Quando a Cássia tava fazendo a divulga desse álbum, eu tive a honra, né, de entrevistar a Cássia. Pena que nessa época era uma raridade, né, celular, assim, era um negócio super difícil. Mas foi demais, a gente teve muita risada. Ela mostrou os peitos ali, o diretor da rádio na época desacreditou. Ela chegou meio que virada e não tava conseguindo tocar violão. Aí eu pedi pra ela fazer um caicai balão. Tipo, tá, toca aí um caicai balão, então. Aí eu falei as notas lá, ó. Toca aí, hé, hé, doce, hé, hé. Aí eu sei que a gente ficou lá uma hora, zoando muito. O programa era, tipo, às 11 horas da manhã. Um horário relativamente cedo, né, pra quem é músico. E ela foi, porque, né, que não tava falando. Ela queria divulgar o álbum. Ela ouvia o programa, mas não era um programa de entrevistas. Enfim, mas esse dia acabou sendo. E foi um dos dias, assim, mais legais. Quem ouviu, com certeza, lembra. Pena que a gente não tem nenhum registro desse dia. Bom, nessa fase, ela arrastava. A Cassia, assim, era um amor extremamente gente boa, amável. Só ela conseguia ter uma doçura somada com uma agressividade, assim, sabe? Ser super tímida e mostrar os peitos ali, pá. Ela era e sempre vai ser única. Nessa época, né, 99, ela era uma artista, assim, bem famosa. Mas ainda não era o fenômeno que ela ia virar, cara. Depois do acústico, meu Deus, foi um negócio enlouquecedor, assim. Claro, né, que nem eu falei, ela já era muito conhecida. Por exemplo, né, malandragem, lembra? Uma história super curiosa, né, dessa música, que é mais antiga. Uma outra entrevista que eu fiz com o Frejá, no Sofá 89, vou deixar na descrição, né, essa música, ela gravou antes do acústico e tal. Ela conta sobre a história desse som. É sensacional. Na real, o Cazuza, e ele, né, e o Frejá, fizeram esse som pra Angela Rohro. Teve um atraso. A música não entrou no disco que ela tava fazendo ali, né? Vida que segue, o tempo passou, o Cazuza morreu. Então, o Frejá achou que malandragem teria tudo a ver com a Cassia. Mas como essa música foi feita pra Angela, e mesmo ela não tendo gravado, o Frejá achou meio que legal, assim, né, educado, sei lá, ligar pra perguntar se tudo bem passar esse som pra outra cantora. E ali a Angela disse, o Cazuza não te falou, não? Eu achei a letra dessa música uma besteira completa. Quem sabe eu ainda sou uma garotinha esperando o ônibus da escola, cansada com minhas meias três quartos, o que que é isso? O que que vocês estavam pensando? Pode passar essa música pra quem você quiser, meu, eu nunca vou gravar uma besteira dessas. Foi um dos maiores sucessos, né, não só da Cassia, mas, assim, da música nacional. E ela cantava com tanta verdade que parecia, não só essa música, mas parecia que todos os sons eram compostos por ela. O próprio Nando Reis falava que parecia que as músicas que ele fazia, na verdade, eram feitas por ela, né? Sobre a discografia, eu vou deixar na descrição um vídeo da Vinilteca que fala mais sobre isso, senão eu vou ficar aqui até amanhã. Bom, lembra que o Chicão, quando tinha lá seus cinco aninhos, falava pra mãe que ela gritava demais? Pois é, ele cresceu. E em 2001, quando a Cassia foi tocar lá no Rock in Rio, ele queria que ela voltasse a gritar, né? Porque ele já tava mais velho, né? Tava pirando nos prods, tava ouvindo uns nirvanas. E aí, a pedido dele, ela tocou Smells Like Teeny Spirit, do Nirvana, e esse foi o maior público, né? Da vida. E olha que louco, o Dave Grohl, ex-batera, né? Do Nirvana, que naquela noite ia tocar com o Foo Fighters, uma das maiores bandas aí, né? De rock. Viu a versão e quando acabou o show, falou que tinha sido a versão mais legal que ele já tinha escutado da música. Demais, né? 2001 foi um ano, assim, extremamente corrido. Entre maio e dezembro, foram 95 shows. Ela tava, assim, super estressada. Pessoas próximas disseram que tava ali na cara, né? Que ela tava, assim, estafada. A sobrinha comentou que ela disse que quando subia no palco, ela não demonstrava, mas que ela tava, assim, cansadaça fisicamente. Ela voltava pro hotel chorando e não queria sair. E segundo a Maria Eugênia, né? A esposa dela, a Cássia tinha crises existenciais e tava fazendo terapia. Nos momentos de crise, ela se auto-flagelava e dizia que não servia pra nada, a não ser pra ganhar dinheiro. Ela afirmou ainda que só duas latinhas, assim, de cerveja já era o suficiente pra deixar a Cássia completamente transtornada, sabe? A Ana Butler, querida diretora da MTV na época, acha que o sucesso do álbum, o acústico, pode ter relação aí com a morte, porque foi virando aquele absurdo de sucesso, tomou um rumo que ninguém esperava e aí já não dá pra saber o quanto disso é bom ou ruim. A Eugênia também diz que o mais difícil ali, né, pra ela, foi essa questão de ser amada demais, cara, sabe? Assim, muita coisa acontecendo, né? Zélia Duncan, que também era super migli ali dela, comentou que nos últimos meses de vida, o que mais incomodava mesmo a Cássia, dentro desse excesso de fama, de trabalho, era ser observada o tempo todo, né? Muito se especulou sobre uma possível fobia social. A Cássia dizia, né, que ela tinha muito medo das pessoas, medo de gente, né? E que a música foi uma fuga dessa incapacidade de viver socialmente com as pessoas. A Lã-Lã, né, foi a última pessoa que viu a Cássia viva, comentou que ela não queria, assim, de jeito nenhum que percebessem que ela tava cansada. Ela acredita que a saúde dela não tava legal ali, né, dias antes da morte. A Lã-Lã falou que a Cássia tinha parado de fumar, né, ela fumava bastante. Antes de ir pro Rio ensaiar, ligou dizendo que tinha sentido falta de ar, por isso ela achou que já era um sinal que ela tava infartando, mas nunca ia pensar nisso, né? Ninguém percebeu, na verdade, nem a própria Cássia. Na manhã seguinte ao ensaio pro show do Réveillon, a Cássia tava passando super mal com enjôos, dor de cabeça e tava assim, chorando muito. Elas pararam numa clínica, né, os médicos levaram a Cássia pra tirar pressão, essas coisas, e em instantes ela teve a primeira parada cardíaca. Depois dessa, foram mais três, até ser anunciada a morte em razão de um infarto do miocárdio. A hipótese de overdose de drogas, assim como a de erro médico, foram descartadas pelos laudos periciais do Instituto Médico Legal. O laudo diz que a Cássia Heller morreu em razão do infarto do miocárdio, consecutivo a múltiplas paradas cardiorrespiratórias. A Cássia Heller morreu em 2001, aos 39 anos, no dia 29 de dezembro, um dia antes do aniversário da mãe dela. Uma coisa que, assim, eu nunca vou esquecer, foi um negócio muito, assim, louco, né? Nesse dia, eu tava ao vivo lá na rádio, era um sábado, eu tava naquelas escalas de fim de ano e tal. À tarde, a informação que a gente recebeu, eu falo a gente porque eu tava lá no estúdio com o meu amigo de longa data, o Cadu Previeiro, ele também lembra disso, todo mundo que tava trabalhando nisso, lembra muito bem, né? É que não era nada demais, foi isso que a gente recebeu, que a Cássia sairia no mesmo dia. O que eu sei é que, assim, minimizaram muito o fato, então foi um choque quando a gente teve que noticiar isso, né? Quando veio o anúncio da morte logo no início ali da noite. E depois da morte, né? Todo mundo se envolveu ali numa torcida, né? Pra guarda do Chicão ficar com a Maria Eugênia, ela sempre foi a mãe do Chicão. O pai da Cássia, o sargento aposentado, Altair Heller, reivindicou a guarda do neto, né? Os comentários eram que a provável motivação era financeira, porque ele, né? Inclusive tem 16 filhos extraconjugais e nunca pediu a guarda de nenhum desses filhos. Sem contar que a mãe da Cássia também disse que ele só ligava pra filha pra pedir dinheiro. Então começavam essas notícias e ia cada vez ficando mais... A lei brasileira determina que órfãos de pai e mãe devem ficar sob os cuidados dos avós. Então assim, teve a notícia da morte, aí logo na sequência essa porrada, mas mesmo que a lei determine que o órfão deva ficar com os avós, o estatuto da criança prioriza o bem-estar. E aí você fala assim, gente, mas é claro, né? Ele tem que ficar com a Eugênia. Então esse caso foi assim, muito significativo, gerou muita repercussão na época. Uma mulher homossexual teve garantido ali o direito de ser mãe, ainda que não tenha gerado o próprio filho. Mas existem aí algumas confusões nessa história. Na verdade, nunca teve uma decisão judicial a favor da Maria Eugênia Maravilhosa. O que aconteceu foi um acordo. Ela entrou com um pedido e o pai da Cássia entrou com outro. Só que ali, durante a audiência de conciliação, ele desistiu e ela ficou com a guarda. Então, em termos jurídicos, ela não ganhou a causa. Foi um acordo, entendeu? A importância do caso foi ali na esfera social. Como a própria Maria Eugênia falou, naquele momento, o que ficou super evidente pra toda a sociedade foi a questão da maternidade. Ficou muito claro que ela era a mãe dele a partir das fotos, dos vídeos, dos depoimentos de professores, de psicólogos, dos amigos, que atestaram que ela estava na vida do Chicão ali desde o nascimento, como mãe. Inclusive, tem uma gravação de voz da própria Cássia, por uma entrevista que ela deu pra revista Marie Claire, que ela disse que gostaria sim de se casar legalmente, principalmente porque ela tinha medo que algo acontecesse com ela e deixar ali o Chicão desamparado legalmente. E olha que lindo que a Nancy Heller, a mãe da Cássia Heller falou, abre aspas, olha que frase maravilhosa. ele saiu do ventre da Cássia para os braços da Maria Eugênia e hoje, dia 31 de outubro de 2002, ele está nascendo do coração da Maria Eugênia. É a vitória de todos nós do mundo inteiro. Fecha aspas. Ah, demais, né? E foi isso, foi mesmo uma vitória de todos nós e que felicidade pela Cássia Heller ter existido, uma tristeza por ela ter morrido, mas por ela ter existido é uma alegria sem tamanho, né? A gente viu o legado musical da Cássia, a sua luta existencial e a questão delicada que ela deixa depois da sua morte, a guarda do filho Chicão, que ficou com a sua companheira, uma mulher homossexual, a Maria Eugênia. Mas como fica essa questão da guarda e a adoção de uma criança por casais homossexuais pra constituição psíquica da criança? Bom, pra isso, vamos chamar aí o nosso psicanalista, mestre em Psicologia Clínica, psicólogo, faixa preta e professor, Mário Sérgio Picorelli. Fala aí, Mário, querido. Pessoal, um grande abraço. Luca, a partir da guarda do filho da Cássia Heller por sua companheira, Maria Eugênia, você me pergunta como fica a constituição psíquica de uma criança que é adotada por casais homoafetivos. Bom, a primeira coisa que a gente tem que levar em conta é que só foi possível ao casal homoafetivo adotar uma criança porque o conceito de família se modificou. A família dos dias atuais possui como premissas o afeto e a dignidade da pessoa humana, diferente do conceito da família tradicional, construída pelo casamento entre um homem e uma mulher e unido pela herança genética. A segunda coisa que a gente tem que levar em conta, e agora já respondendo a sua pergunta, Luca, é que não existe nenhuma relação comprovada pela psicopatologia de que o gênero da pessoa que cuida de uma criança tem alguma influência sobre sua constituição psíquica. O que vai ser constituinte para o psiquismo da criança é aquilo que vai ser transmitido a ela e que a psicanálise denomina como função materna e função paterna. Eu vou explicar. A função materna, independente do gênero da pessoa que cuida da criança, é tudo aquilo que faz circular o afeto entre a pessoa e a criança, que estimula o corpo da criança através do carinho, que reconhece a criança como objeto de desejo e de amor, provocando na criança a identificação com esse desejo. A função paterna é tudo aquilo que retira da criança a noção de que ela é o eixo central da vida de quem a cuida, provocando na criança a identificação com o diferente, com esse lugar fora da órbita de quem a cuida. Portanto, Luca, para a constituição psíquica da criança, o gênero da pessoa que cuida dela não tem relevância. Por fim, a última consideração. Por que a adoção de crianças por casais homoafetivos cria tanto rebuliço? Vocês já pararam para pensar isso? Eu sou levado a supor que existem duas hipóteses. Primeiro, o fato de certas pessoas entenderem que a boa adoção é aquela feita por uma família tradicional, mãe e pais casados, o que não é verdade. Segundo, a noção totalmente equivocada de que um casal homoafetivo é um mau exemplo para a criança. Ou pior, pior, quando confundem um gay com um pedófilo, imaginando que a criança será, a qualquer momento, abusada. Nada mais absurdo do que isso. Homoafetividade e pedofilia são duas coisas completamente diferentes. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham entendido, que tenham aproveitado e que tenham gostado. Um beijo a todos! E aí, curtiu? Tomara que sim! Então, você aí que gosta de música e de psicologia, se você conhece alguém que também gosta, manda aí o link, pode ser por WhatsApp, da forma que você quiser. Manda e vamos aumentar aí a nossa comunidade aqui no Cada Casa no Caos, beleza? Aproveita e deixa aí também nos comentários quem que você gostaria de ver aqui. Vamos falar também sobre essa mulher maravilhosa que foi a Cassa Helio. Diz aí que som que você gosta dela, que a gente também desenrola mais sobre o assunto. Deixa aí qual outro comentário, qual notícia que você acha legal, que você achou mais relevante, que você conhece. Vamos somando aí os nossos comentários aqui no Cada Casa no Caos, tá bom? Um grande beijo! E a gente se vê semana que vem aqui no canal e me segue no Insta, Luca89FM, beleza? Beijão! E valeu, banqueiro!